aberta a 79ª sessão ordinária do ano de 2016 solicito ao vereador Valmi Freitas do nascimento secretário dessa casa que faça a chamada dos vereadores presentes Bom dia a todos, vereador James, vereador Escuta, vereador Aldemir vereador Ivo Evangelista, vereador Jamil, vereador Roque do César, vereador Cosme Araújo vereador Gilmar Sodré, vereador Raimundo Basilo, vereador Gurita vereador Nerival, vereador presidente Tassiso Paixão Presente, vereador Valmi Freitas do nascimento Nesse momento eu solicito o servidor que leve a Bíblia até o vereador Ivo Evangelista para a leitura do Salmo do dia Peço que todos fiquem de pé em reverência à Palavra de Deus Oi, 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 oi Senhor, vós favoreceste a vossa terra Sois vós que restaurais a parte de Jacó Perdoai as culpas do vosso povo Cobri todas as suas faltas Refreais todo o vosso descontentamento Retirais o furor da vossa ira Restaurais-vos, ó Deus, nossa salvação Dominai a vossa indignação contra nós Porventura, eternamente, vós indignais contra nós Ou ides prolongar pelos séculos do vosso furor Será que já nos restaurarais a vida? E possa assim o vosso povo Rejubilar em vós Concedei, Senhor, que vejamos os vossos favores Seja-os oferecida a vossa salvação Prestarei atenção aqui que o Senhor Deus vai dizer Ele tem promessa de paz para o seu povo e seus amigos E já não voltarão ao desvarril A sua salvação está próximo daquele que o teme E a glória habitará nesta terra Amém Amém Pela ordem, vereador Gilmar Sodré Gente, tem em vista que nós já estamos aqui nessa casa Rapaz, último dia de sessão O som ficou bom Parece que deram ânimo, um gás Ficou um som bonito Pedir a vossa excelência A inversão de pauta Nós já temos 13 vereadores Para que sejam votados todos os projetos Na manhã desta sexta-feira Em discussão o requerimento do vereador Gilmar Sodré No sentido da inversão de pauta Em discussão Doutor Cosme Araújo, em discussão Senhor presidente Eu ia entrando e ouvia o vereador Aldermir Fazendo um discurso fantástico Parece que é o último, não é, do ano? O último discurso do ano Inclusive Estranho ao regimento Porque não tinha nem aberto a ir a sessão Eu até estranhei Fazendo o teste do microfone Dá certo Então eu fiquei assim Mas depois quando ele falou Algo que é relacionado A área que eu domino bem, graças a Deus O direito criminal Ele dizendo que vai querer instituir Ou criar o crime de vadiagem Eu posso dizer que não precisa Porque se fizer A lei de já existir no código penal Está em desuso E por que está em desuso? Vereador Aldermir Vou explicar para o senhor não Incorrer em erro crasso Sabe o que é erro crasso? Gravíssimo Então Não se pode falar mais Em crime de vadiagem Num país que tem 13 milhões de desempregados Vossa Excelência tem como botar 13 milhões lá na Cossi Para trabalhar? Não tem Se tivesse Nós teríamos como instituir Criar esse Um crime que fosse Assimilado Ao de vadiagem Porque já retirou Pronto Já retirou Então porque eu ia discutir A formatação Desse crime Está acendendo Mas tudo bem Mas é só para descontar aí Por incrível que pareça Sendo a última sessão Vamos ver se a gente Pelo menos Vamos sair em paz Com todo mundo Ainda mais que chegou o pastor O pastor aqui Nosso amigo Gurita Pastor por extensão Tem o pastor Ele diz Eu também sou Aí vai Falando no nome de Jesus Não pega dízimo Aí é o único que não pega Porque não é pastor Não é isso? Não é pastor Então Nós temos que Ver como é que a gente Pode fazer aqui O trabalho hoje Estou com o espírito desarmado Quero deixar claro Está certo? O Aldemir Eu queria apenas Que o pessoal Calasse a boca Luiz Carlos não vem aqui Quando eu venho Ficar conversando Ele já pega James aí Que está morto Coitado Perdeu a eleição Está mortinho Fica conversando Então Veja bem Aldemir Ontem Vossa Excelência Não estava aqui E eu fiz um comentário Sobre aquela brincadeira Que eu fiz com você Sobre a secretária Quando eu cheguei em casa Não sei se o senhor já sabe disso Quando eu cheguei em casa No dia de noite Naquele dia que eu falei Da primeira vez Sobre o negócio Foi um vereador aqui Que botou a casca de banana E eu entrei Mas eu entrei Porque quis Porque eu sou de maior vacinado Está entendendo Jogaram Ah quem vai ser A secretária A sócia de Aldemir Eu cheguei E joguei Dá para poder Lhe dar uma futucadazinha Que você goste De ser futucado Então O que foi que aconteceu Quando eu cheguei em casa Foi que eu fui descobrir Quem era a pessoa Você vê como são as coisas Eu fui descobrir Quem era a pessoa Porque ela é muito amiga De minha cunhada Que ligou para mim E disse Olha fulano e tal Está chateado com você Porque você Comentou alguma coisa Envolvendo o nome dela Eu falei Primeiro eu não citei nome Porque eu não sabia nem o nome Falei apenas uma pessoa Porque me disseram Uma outra coisa Aí eu fui ver quem era Era uma menina Que nós já fizemos trabalho Junto aqui No sindicato rural Em defesa dos índios Não só em defesa dos índios Aliás Era a favor e contra Quando eu matava um índio A gente ficava a favor Da família do índio Quando eles matavam Um pequeno produtor A gente ficava a favor Do outro pequeno produtor E aí eu disse Olha se aquela menina ali Se eu soubesse Eu não teria tocado no assunto Primeiro Porque eu não sou leviano Nunca ouvi falar Nada que desabone A conduta daquela moça Nunca Então eu seria leviano De dizer Que ela teria uma postura Agora se você perguntar Tem alguém aí Que o prefeito botou Que é sujo Mais do que Puleiro de Galinha Eu digo o nome E garanto E assumo Mostro o documento Mostro tudo Porque eu sou assim Está entendendo? Aqui não tem esse negócio Está entendendo? Então eu quero deixar claro Quero fazer esse registro Fiz ontem aqui Mas como o senhor não estava Eu estou registrando novamente Para que fique bem claro Está entendendo? Ela disse até Que queria falar comigo Na hora que quiser Pode me procurar É ali no Misael Tavares Não vai me achar mais na Câmara Ok, vereador Bom, eu estou dizendo Que eu não vou me achar mais na Câmara No Misael Tavares Segundo andar Sala 202 203 204 E uma das três me acha Está certo? Então que fique registrado Isso aqui Muito obrigado Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, vereador Valmi Freitas Seu presidente Eu pedi pela ordem Para justificar A ausência do vereador Roland Lavigne Que se encontra acamado E enviará para a mesa diretora O atestado Para justificar Sua ausência No dia de hoje Em discussão O requerimento do vereador Gilmar Sodré Eu vou concordar Vereador Cosme Arrújo Dá por todos os motivos Anteriores citados Porque senão Eu estaria sendo Controverso Com posições controvertidas Está certo? Então, eu vou concordar Por isso Mas dizer que Pelo que a gente vê aqui Me parece Que é feito rodízio Olha, tal dia você vai E o que fica Eu e fulano Meu Deus Não vamos Tal dia vai você Já percebi isso Não sei se você percebeu É uma bola de ping-pong Aí me desculpe Dizer que essa casa Está bem Que trabalhou muito E que está trabalhando Até perto do Natal Era para trabalhar No Aristocardoso No dia de Natal Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado por unanimidade Dos parlamentares presentes Solicito Ao vereador Ivo Evangelista Que tome assento A segunda Secretaria E vamos diretamente Para a ordem do dia Bom dia a todos Senhor presidente Senhores vereadores Segundo a votação Com redação final Do projeto de reforma Da lei orgânica Do município de Ilhéus Passado o período Regimental Com o intertício De prazo Senhor presidente O prazo já foi